E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leon do canal do Brasil Games, o canal do maior nube brasileiro, estou trazendo mais um vídeo do Monster Hunter World, e dessa vez aqui enfrentando nada mais nada menos do que o Behemoth Extreme, o monstro está terrivelmente feroz e muito forte, tem muitas pessoas que não conseguiram inclusive até hoje matá-lo na versão normal, nesse extremo aqui parece que é outro monstro, mudou totalmente o estilo de ataque dele, é muito mais agressivo, se você vacilar, morre, então você tem que ter uma parte bem entrosada, eu acabei dando até sorte, porque essa partida aqui eu não joguei com amigos, então foi no random, então pessoas aleatórias aí do mundo afora, e eu procurei até colocar até a minha build já no baú, preparado 4, eu procurei que são 4 etapas aqui para enfrentá-lo, então procurei criar uma para cada parte, que eu acredito que seja a melhor opção para o meu estilo de jogo, eu já até citei nos vídeos anteriores, estou aprendendo a jogar com o HBG, aqui eu até fiz a do David Joe, então estou estreando agora, e também fiz a do Zoramagdaros, né, que é aquela Magda, então espero que vocês curtam o vídeo, nesse vídeo aqui vai ter de tudo, gente conseguindo executar um salto com sucesso na hora do meteoro e do eclipse, então vai ser bem emocionante, espero que vocês gostem, se puder já deixa aquele like, se não for inscrito, se inscreva no canal, um grande abraço para vocês, e continue acompanhando, que com certeza terá mais vídeos aí, inclusive agora jogando com meus amigos, entrei em um grupo de Monster Hunter, e postarei aí vídeos jogando com eles, então falou e até a próxima pessoal! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.